Noite Feliz Fala Paz, Jesus, nosso bem Torne em paz, ó Jesus Torne em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Deus te amou Pobrezinho Nasceu em bem Eis na Lapa, Jesus, nosso bem Torne em paz, ó Jesus Torne em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Eis na Lapa, Jesus, nosso bem Torne em paz, ó Jesus Torne em paz, ó Jesus Torne em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Obrigado.